Belém Melody Inscreva-se no canal Ative as notificações Que ouça os melhores sets da atualidade Decide de uma vez Com quem vai ficar Pois amores se vão Toma a decisão Lembra dos beijos Dos nossos momentos Eu vou te convencer Passa e vou Larga dela Que te trai é ela Nunca te valorizou Ela nunca te amou E você com essa dúvida Me deixa maluca Assim eu vou virar Haja paciência pra ter que te amar Eu não tenho todo tempo pra te esperar Então se decide logo com quem vai ficar Pelo amor de Deus me fale Pelo amor de Deus me fale Tô no trabalho pra cantar, dançar, curtir, ficar de boa Pois quando chega eu não parar Me sinto bem Você é bom voar Porque sabe o que eu não tenho agora Entre perigos e fiela Conhece a sua lei Entre perigos e fiela Conhece a sua lei Tata, 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 tata Tem mulher que não depende de homem Problemas delas Um brinde é do que depende, subo, gosto, pôto nelas Essa é minha vida, tem várias amigas Que não liga de venda DJ Josué É de fome, esse é ele de sol Toda delicada com o sapo da lavotão O da maçã, no Instagram, eu sei o 15 Eu nem conheço essa palavra Mas naquela boa, com as boas que eu trouxe Tipo passarela, essa é nossa rebuada Poste, meca, pepa, não se esqueça Humildade vem primeiro Hoje um comboio de lacote de esportivo Inveja se perde na chave dos maloqueiros Preto tatuado, 01 dos fatos Que foram relatados no beat do GBR Ela me chama de Igor Guilherme Meu nome não é Igor, tu tá tonto, eu tô com febre Um salve, a salta só é tu mano, Kevin Ah, let's go, baby Let's go, baby Não queria isso, quando a vida não andava Relacionamento nosso encontra por aqui Let's go, baby Let's go, baby O lado que é muito foda, que é gostosinho Vai lançando passinho bolado, que é muito foda, que é gostosinho Vai no rosto, vai no rosto A novinha do Otani, essa novinha brinca Essa novinha brinca, essa novinha brinca Essa novinha brinca Hoje não Eu comprei uma coleira, mas não vai entrar em choque É que eu vou dar um rolê com o cocodrilo da La Posse E aí, Roberto? Vai no chão, que eu te passa Fico de quatro Ei, pai, pai Só putaria, porra Quero que você me diga só mais uma vez Que o nosso amor valeu O mônimo româcho Não sei a minha decisão Erei o meu coração Eu imaginava que a gente se amava E ero até o fim Mas você estragava todo o plano que eu estava, não confiou em mim E aí, Roberto, S57, bota a tira, bota a tira na praxe aqui, S57, bota a tira, bota a tira S57, bota a tira, bota a tira na praxe aqui, S57, bota a tira Fala aqui que eu fico Mas o que as mulheres querem é o Didi que é prostituto Mas o que as mulheres querem é o Didi que é prostituto Pruxituto pruxituto, 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 pruxituto Mas o que as mulheres querem é o Didi que é prostituto Eles sentem-me a cabo, 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 cabo Eles sentem-me a cabo, 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 cabo' Acabado eu toco ânsia desse bicho Se tivesse uma pistola na ratitinha e tudo eally Papapá e fogo O único Canal Belém no Melody Escrita-me a qualquer razão, não me miras de cara Será que me queres, que não te quisesse Todos nós temos transmissão e falsos sentimentos É o o o do que te achasar, me lembram por dentro Sabes bem que não podes esquecer, nem muito menos engadar-me Toda o outro homem que pode namorar-te Se antes inventaste o amor, já eu te estava amando E o amor de Romeo e Julieta chegou a ser tão grande Te vou ser sincero e confieso, não te minto, te extraño E a pesar que transcurriu tanto tempo, eu guardo teu retrato E adónde irá este amor? E agora da ilusão, me pergunto cada instante Eu sei que eu falo, mas o orgulho e tua atitude me pedem recuperar de ti E agora da ilusão, me pergunto esta pasão e também me rechazas Ninguém não acordas, te conozco demais, tu todavía não me amas Não importa que te alejes de mim, me extraverás mañana E amor, me pergunto de especial que eu te vou, eu fiz só pra você A lua e as estrelas, vi uma águia sobrevoando no ar Eu sou a esposa, eu acorde o fogo e os meus olhos a se encantar Eu sou dos papapautas, eu sou aposicionado pelo super pop Vou fazer um F-Volt, um DJL se junina o pop Vem, vem, vem pro meu H Vem, vem, vem pro meu H também Vem, vem com escorta, paulo de Vem, vem, vem fazer o S Vem, vem, vem pro H meu Vem, vem, vem fazer o S também Vem, vem com escorta, paulo de Vem, vem, vem metralhando Gatinha vem aqui, vem conhecer o seu dia Se for o que tem, eu sei que você vai gostar Eu sou uma caridade, você quer se amarrar Mas quem entra nesse carro é comida Por isso que o nome dele é marrita Quem entra nesse carro é comida Por isso que o nome dele é marrita Gatinha vem aqui, vem conhecer o seu dia Se for o que tem, eu sei que você vai gostar Eu sou uma caridade, você quer se amarrar Mas quem entra nesse carro é comida Por isso que o nome dele é marrita Quem entra nesse carro é comida Por isso que o nome dele é marrita Vem curtir o som Gatinha vem pra cá, entra no marrita E vamos passear Vem curtir o som Gatinha vem pra cá, entra no marrita E vamos passear Passa o pau na jota dela Passa o pau na jota dela Vou te pegar firme e deixa dar Tardendo, vou te pegar firme e deixa dar Tardendo Vinha tá com calor, sei que você tá com sede Vou passar, vou passar, tô a chequinha no cacete Vou passar, vou passar, tô a chequinha no cacete Vou passar, vou passar, tô a chequinha no cacete Tô novinha, safadinha, safadinha, safadinha Tô novinha, safadinha, safadinha, safadinha Deixa o sarra no toco, deixa o sarra no toco, deixa o sarra no toco Vamos! O ralisson que tá mandando pras piranhas sem vergonha Que gosta de usar balagem, que lança em maconha Pra comer essa putaria, ela vai se taposqueia Com paradinha pequena, safadeza cansadia Ela vem jogando o rabetão, empina o rabetão Desce o rabetão, o ralisson tá em ação Ela vem jogando o rabetão, empina o rabetão Desce o rabetão, o ralisson tá em ação Como eu posso não sentir saudade em meu coração? Melody, inscreva-se no canal AJ Sebastião Produções Eu fui boba em acreditar que isso era amor Tudo porque você dizia que eu era o seu amor Por que me enganou? Me deixou aqui Não sei pra onde vou Por que mentiu pra mim? Por que me enganou? Me deixou aqui A chuva não passou Porque eu sinto muito frio Eu sinto muito frio Tá muito frio Porque mentiu pra mim Por que me enganou? Por que me enganou? Por que me enganou? De safada Dá tapa na minha cara Dá tapa na minha cara Puxou meu cabelo Me chamando de safada Pedrada pra mim Puxou meu DJ Me pediu Meu loucão de bala Pedrada pra mim Pro meu DJ Pedrada pra mim Pro meu DJ Lilia, 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 fulbante... We're gonna rise, rise, rise Keep on rising rise, rise, rise Mmm, mmm, mmm Vai, 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 que não vai ver Vai, 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 vai Não dá pra fazer, sem receber uma mensagem O que eu posso te ver Calma amor, calma amor, calma amor Antes de eu te currar vou dar linguada em você Antes de eu te currar vou dar linguada em você Calma amor, calma amor, calma amor Antes de eu te currar vou dar linguada em você Antes de eu te currar vou dar linguada em você Vai, 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 que não vai ver Vai, 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 vai Vai, 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 que não vai ver Vai, 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 vai Vai, 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 vai Não dá pra fazer, sem receber uma mensagem O que eu posso te ver Calma amor, calma amor, calma amor Antes de eu te currar vou dar linguada em você Antes de eu te currar vou dar linguada em você Calma amor, calma amor Antes de eu te currar vou dar linguada em você Antes de eu te empurrar, vou dar limboada em você Te chamei pra ventar na base Tá ruim, ó ruim, ó ruim, vai ser de verdade Ah, vai voltar no mundo rádio Tá tudo, tá tudo, bota com vontade DJ, Chico, porra Uma brisa sem fazer a rádio Tô pagando o seu santo, tem menino selvagem Info de fontes e massagem Pra que eles gostam que nós não tem piedade Te chamei pra ventar na base Tá ruim, ó ruim, ó ruim, ó ruim, vai ser de verdade Ah, vai voltar no mundo rádio Tá tudo, tá tudo, bota com vontade Hoje eu tô com a troca do bruxo Sobe com a lança, tá que solta e moleque as tudo Agota quando fica escuro Te coloca, coloca tudo Hoje eu tô com a troca do bruxo Sobe com a lança, tá que solta e menino as tudo Agota quando fica escuro Te coloca, coloca tudo Eu vou sair por aí, tomamos as doses com fruto Pra ver se a neurose passa E eu esqueço essa louca Se a onda tenta levar Eu vou supar igual Medina Nem sei na onde chegar Vai estar com a lança nas pistas Olá, Mercedes, tudo bem? Como vai se odiar? Por gentileza, abre a janela desse carro E eu quero apreciar a pista da favela Ai, quanto tempo que eu não faço desse nada É, faz tempo que eu canto Ao mesmo tempo eu canto Mas isso não faz minha mente Sou carinho, osso e humano Eu não bagunço, cara louca Ela bagunça comigo É nóis junto bagunçando Bitch, isso que eu prefiro Eu vou viver na bagunça A noite é boa e vicia Nós vai viver na loucura Procura a tampa da panela enquanto eu não achar Bebeu com baile de favela Um amigo meu que é mudo Chegou no fim do tempo E falou uns abiss... O mundo caretão no rock Então deixa eu te falar Tu sabe quando ele bebe Dá vontade de... O DJ tava tocando E o mundo agoniado Afim de dar nos tel Pra fazer o pequeado Pra fazer o pequeado Pé unzeu, pé unzeu 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 Póra na cara não sente saudade Brigas ingênuas isso até faz porte Menos eco, bem mais maturidade Menos eco, bem mais maturidade E ela sabe do meu score Até caí quando tomei os bote Mas me levantei e fiquei bem mais forte Se eu não cair com o amor de novo E eu me parei com o dedo fechado Muito mais cuidado Sempre me anote Não sente, eu não sou Mas a mão pra que nasceu o pobre Que é dobrado Nem tem Marquinhos, Marquinhos Te amei pra caralho E você foi Se eu não sou uma cara Ah, deixa eu se entender nada Ah, esse mundo piorado Talvez pra elas foi até melhor Mas que vá espaziado Talvez amenize a minha dor E não digo que a última chama se apaga Que o marimé se estiver preste a secar É assim que eu fico sem você Se você não dá Uma hora na decisão Mas pode ter certeza As pedra se encontra diversas memórias E essa gafona Dentro da lavona que só dá de cigarro E o mundo era grande pra nós Hoje toca meu solo em todo lugar Calava meu ai Sem cabaco Só pô Já sem massagem Todo com pátio Mas a nossa mão Dá vontade Deve seu charme Pra mim também Joga um pouco Na cama que sai Ela se perde E aumenta o teu olho Ela bebe o rio que se cavou E toca o blazabu Amortivo do meu lado Ganha lá a noite e tudo Que lembra dos velhos Quando eu colava no QG Hoje apoia na sacada Na na varanda gourmet Ela bebe o rio que se cavou E toca o blazabu Amortivo do meu lado Quando eu ia lá a noite e tudo Que lembra dos velhos tempos Quando eu colava no QG Hoje apoia na sacada Na na varanda gourmet Fala na casa 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 Amém. 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 O meu é que só Deus, que inveja nesse mundo tem de monte Olha o seu vento, com sorriso no semblante Quem ofereceu, quem permaneceu, nova camada Pelém Melody, inscreva-se no canal, ative as notificações E ouça os melhores sets da atualidade Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti